Olá, seja bem-vindo ao Momento Investe Paraná, o programa que fala de empreendedorismo, incentivos e investimentos. Hoje a gente vai te mostrar algumas vantagens que a Investe Paraná, agência de atração de investimentos, gera para o desenvolvimento do Estado. Fique com a gente! A Investe Paraná é a porta de entrada oficial para as empresas interessadas nos benefícios do Paraná Competitivo, que é o programa oficial do Governo do Estado para o Desenvolvimento Econômico Paranaense. Em outras palavras, a Investe Paraná tem em sua missão promover a geração de emprego e renda, a otimização de recursos energéticos, além da modernização tecnológica, seja por meio da atração de investimentos e de novas empresas, ou então por meio do apoio aos municípios e aos empresários. Sendo assim, a Investe Paraná, na verdade, é um importante instrumento de apoio a empresas locais, com novos investimentos, acompanhando todas as fases do projeto. A agência atua como uma ponte entre o governo e a iniciativa privada, auxiliando no levantamento de dados, fornecimento de informações e tomadas de decisões estratégicas. Nosso primeiro case de sucesso do Momento Investe Paraná é com o TCP, o Terminal de Containeres de Paranaguá, que é o terminal mais produtivo do Brasil, com capacidade para movimentar 2,5 milhões de containers por ano. Ele é considerado um dos principais terminais brasileiros. Conheça um pouco mais do TCP com a gente. TCP é a empresa que administra o Terminal de Containeres de Paranaguá, o maior terminal de containers da América do Sul. A empresa atua como uma plataforma de logística integrada, fornecendo soluções completas para importadores e exportadores. Considerado um dos principais terminais brasileiros, o TCP é capaz de receber os maiores navios que fazem o comércio internacional na América Latina, oferecendo uma infraestrutura moderna e bem dimensionada para movimentar cargas com agilidade, segurança e os melhores custos operacionais. É o terminal mais produtivo do Brasil, com capacidade para movimentar 2,5 milhões de containers por ano. No ano passado, movimentamos aproximadamente 1 milhão de containers, sendo um dos maiores portos em movimentação de carga do continente. O que nos diferencia no mercado é a nossa plataforma logística, com armazéns dentro da área alfandegada e a conexão direta com a ferrovia. Além disso, somos os únicos a oferecer 10 dias livres de armazenagem na importação e possuímos o maior parque de tomadas para containers refrigerados da América Latina. O trabalho da Investe Paraná em atrair novas empresas para o Estado é de suma importância para o desenvolvimento da nossa região e temos trabalhado juntos como parceiros. Um bom exemplo de sinergia entre a TCP e a Investe Paraná é sobre o benefício fiscal do Estado, que através do programa Paraná Competitivo busca atrair mais empresas para a nossa região. Essa atuação foca em prover as melhores condições logísticas e tributárias possíveis para as empresas paranaenses e a TCP e a Investe Paraná trabalham para a competitividade do nosso produto. Finalizando, deixo os meus agradecimentos aos esforços da Investe Paraná e enfatizo que as portas da TCP estão sempre abertas para todo empresariado. No programa de hoje, com a reportagem do Terminal de Containeres de Paranaguá, nós vimos a importância estratégica e as vantagens do programa Paraná Competitivo e da Agência de Investimentos do Estado. Agora que você já conhece a Investe Paraná, pode fazer uma consulta e descobrir os incentivos e parcerias disponíveis para você. Eu fico por aqui. Caso você queira fazer consultas ou ter alguma informação, é só acessar o nosso site que aparece aí na sua tela. Ou ainda, para mais informações sobre os incentivos e vantagens da Investe Paraná, ligue para o telefone 413350-0300. Agradeço a tua companhia e te espero no próximo momento em Investe Paraná. Até lá! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto